Vamos falar com Deus. Um oferecimento Projeto a Marca da Promessa. Tudo se faz novo de novo. Junte-se a nossa família, conheça um pouco da nossa história. Acesse agora www.projetamarcadapromessa.com.br Oremos! Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz, boa noite a todos. Estamos iniciando a oração das 18 horas, em especial. Toda segunda-feira, trazemos o entendimento da oração do Pai Nosso. E louvamos e adoramos o Senhor com o ministério JC do meu irmão e amigo José Carlos. A vitória vem. Hoje, 21 de dezembro, segunda-feira, o Projeto a Marca da Promessa traz para a leitura e meditação o livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 a 14. E a palavra diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, com Cristo todo ano é um ano novo. Sim, final de ano sempre é um momento de comemorações, mas tem vezes que nem sempre é assim. Para muitos, pensar no próximo ano pode causar desânimo. Tanto faz, todos os anos são iguais. Nem todos reagem da mesma maneira com a expectativa de um ano novo. A melhor maneira de quebrar o desânimo é se abrindo com Deus. Não há nada melhor do que abrir o coração e expor suas expectativas antes do virar do ano. Deus é misericordioso para nos ouvir e querer que, justamente, que façamos isso. Só o Espírito Santo é capaz de nos acalmar e de nos confortar. Permita-se ser confortado pelo Espírito Santo. Seja sincero consigo e reconheça o quanto Deus fez na sua vida. Estimular um coração grato nos tira o peso da cobrança. Estar vivo é uma dádiva de Deus e o ano novo é uma oportunidade para realizar grande coisa no Senhor. Neste ano, faça diferente. Faça uma aliança sincera com Deus. Com Cristo, todo ano é um ano novo. O melhor não ficou no passado. O melhor está por vir. Deixe para trás o que ficou para trás. Não use o passado como uma referência para bloquear seu futuro. Seu futuro pertence a Deus, tudo o que Ele preparou para você vai glorificar o seu nome e nos fazer bem. Amém? E nesta noite trago três conselhos, três verdades, três dicas importantes para a sua vida. Prepare o seu coração para viver o novo. Primeiro, fale com Deus. Coloque nas mãos dEle sua angústia e ansiedade. A oração nos ajuda como uma válvula de escape e Deus quer nos ouvir. Falemos com Ele. Segundo, leia a palavra de Deus e veja as suas promessas. Deus prometeu grandes coisas para quem anda segundo a sua palavra. Continue firme e perseverante. Este ano pode ser o ano do favor de Deus na sua vida. Terceiro, não condene o seu futuro com palavras de murmuração. Antes, profetize com boas palavras. Amém? Agora vamos para o momento mais importante. Le convido a orar junto comigo. Curve a sua cabeça, feche os olhos e repete comigo a oração. Vamos nos conectar ao reino de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, neste ano quero fazer diferente. Faz a tua vontade na minha vida. Tens o melhor para a minha vida. Só tu és capaz de agir no impossível. E eu creio que isso ocorrerá no ano de 2021. Nas tuas promessas me tranquilizo e me alegro. Pois és fiel e abençoa os que te amam. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe agora. Deus está interessado na sua dor. Seja a luz para aqueles que se encontram na escuridão. Antes de encerrar, não saia daí. Ainda temos a meditação na oração do Pai Nosso. E louvamos e adoramos o Senhor com o Ministério JC. Shalom. 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 Oração do Pai Nosso A oração é uma peça fundamental na vida de qualquer cristão. Orar é falar com Deus e a comunicação é essencial para que exista intimidade. O Pai Nosso é uma das orações mais conhecidas da Bíblia, pois foi ensinada aos discípulos por Jesus. Não significa que temos que orar e repetir o Pai Nosso todos os dias, mas podemos orar com as nossas próprias palavras, usando esta oração como modelo. Por que a oração do Pai Nosso é tão importante? Este é o melhor modelo de oração que podemos encontrar na Palavra de Deus, pois encontramos elementos fundamentais do cristianismo. Primeiro, adoração, santificado seja o teu nome. Segundo, submissão, seja feita a tua vontade. Terceiro, pedido de provisão, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Quarto, pedido de perdão, perdoa as nossas dívidas. Liberação de perdão, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pedido de proteção, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Pai Nosso nos ensina como devemos orar para Deus. Não é uma fórmula mágica, que precisamos repetir palavra por palavra para funcionar, mas é um guia para aprender a orar. Podemos usar os temas da oração do Pai Nosso para fazer nossas próprias orações. Mais uma vez, primeiro, orar para Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensinou a falar diretamente com Deus. Não precisamos de intermediário, como Maria ou os santos. Deus ouve nossas orações, mas devemos orar com respeito, pedindo que Deus seja glorificado até em nossas orações. Segundo, Deus em primeiro lugar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes a oração cai em chantagem e exigência? Deus, eu quero isto, senão eu deixo de amar você. Isso não é oração. A vontade de Deus é mais importante que nossa vontade. Quando oramos, devemos começar por submeter nossa vontade à vontade de Deus. Terceiro, sustento. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Revoluções já foram iniciadas por falta de pão. Pão é um alimento básico importante para sobreviver. Nossa vida, nosso sustento depende de Deus. Quando reconhecemos isso e oramos confiando em Deus, Ele nos dá o sustento que precisamos, mesmo quando parece impossível. Quarto, perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Uma parte importante da oração é pedir e oferecer perdão. Devemos ser humildes para reconhecer nossos erros e pedir perdão a Deus. Mas também devemos perdoar quem pecou contra nós, quando entendemos que Deus nos perdoa quando não merecemos. Devemos fazer o mesmo com outras pessoas que não merecem. Quinto, proteção. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus não nos livra de todas as dificuldades, mas Ele nos ajuda a ficar firmes na luta contra o pecado. Quando estamos lutando contra tentações, podemos pedir força de Deus para fazer o que é certo. Deus é mais forte que o pecado. Quando vencemos o pecado, mostramos a glória do reino de Deus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Música Música O dia passa, a noite vem O choro chega, mas a vitória vem O dia passa, a noite vem O choro chega, mas a vitória vem Quantas vezes você tem se humilhado Quantas vezes pensou que estava abandonado Quantas vezes se viu triste e abatido Mas o poder de Deus te mantém erguido Quantas vezes você tem orado Quantas vezes você tem clamado Mas hoje o meu Deus levanta e vai agir Porque Ele está mandando você não desistir Você não desistir O dia passa, a noite vem O choro chega, mas a vitória vem O dia passa, a noite vem O choro chega, mas a vitória vem Quantas vezes você tem se humilhado Quantas vezes pensou que estava abandonado Quantas vezes se viu triste e abatido Mas o poder de Deus te mantém erguido Quantas vezes você tem orado Quantas vezes você tem clamado Mas hoje o meu Deus levanta e vai agir Porque Ele está mandando você não desistir Você não desistir Você não desistir Você não desistir Mas hoje o meu Deus levanta e vai agir O dia passa, a noite vem O choro chega, mas a vitória vem O dia passa, a noite vem O choro chega, mas a vitória vem O dia passa, a noite vem O choro chega, mas a vitória vem